Quero falar, senhoras e senhores, do dia de ontem, no Rio de Janeiro. Ontem, tio Carlos, foi um dia de rebeldia feminina. Um dia muito bom e muito importante para a democracia brasileira e para o Rio de Janeiro. Milhares, milhares de mulheres tomaram as ruas do Rio e se manifestaram nessa imensa crise de representatividade que a gente está vivendo. Isso é muito importante que aconteça. Esse é o Rio de Janeiro que eu reconheço. E teve o protagonismo feminino, do início ao fim, na organização, nos documentos, no protesto, que isso se repita muitas, muitas e muitas vezes, porque isso alimenta os nossos sonhos, alimenta a nossa utopia. Que bom que as mulheres deram a resposta devida ao projeto de lei do senhor Eduardo Cunha, que representa um dos maiores retrocessos da nossa República de todos os tempos. O projeto 5069 de 2013, que já teve a sua aprovação na CCJ do Congresso Nacional. O deputado Flávio Serafini, o deputado Juliana Neri, a Belmar Coelho, Valdeque. Esse projeto faz, por exemplo, com que as mulheres vítimas de estupro, que têm o direito legal ao aborto, previsto em lei, tenham que primeiro provar que foram estupradas. Elas vão ter que, antes de serem encaminhadas à saúde, serem encaminhadas à segurança pública. Vão ter que provar em exames que foram estupradas, para que depois, talvez, tenham o seu direito constitucional garantido do aborto legal efetivado. É uma dupla violência numa sociedade que é absolutamente machista, sexista. Esse representante do PMDB do Rio de Janeiro, no Congresso, que lamentavelmente, de forma inexplicável, preside a Câmara Federal, apresenta um projeto como esse, doutor Juliana Neri, que é da área de saúde. E mais do que isso, proíbe a pílula do dia seguinte, que é uma vergonha, que é um crime, que é um crime importante, senhores. Que a gente saiba do que a gente está falando. Doze mulheres estupradas por dia no Rio de Janeiro. Doze mulheres estupradas por dia no Rio de Janeiro. Estamos falando de que 50%, 50,7% das vítimas de estupro tem até 13 anos de idade. Estamos falando de que 70% das vítimas de violência sexual são crianças e adolescentes. São quase 5 mil vítimas. Em 2014, no Rio de Janeiro. Isso para falar do Rio. Como, diante de uma realidade como essa, é possível que uma casa legislativa seja tão insensível e cometa um ato desse? Mas é muito importante ver que as mulheres... Não é importante só, porque foi um ato organizado pelas mulheres, que levaram milhares, milhares de mulheres às ruas. É porque esse ato, na rua, no espaço de uma política imprescindível para a nossa democracia, que é a rua, se contrapõe ao perfil da política realizada nas casas de legislativas, que nós respeitamos e achamos importantes. Mas olhem aquele quadro. Olhem aquele quadro que está aqui. Esse quadro é da República Velha, da década de 20, da política do café com leite. Olhem ali. São todos homens brancos, senhores. E as casas legislativas, em pleno século XXI, ainda se comportam como casa grande. Ainda tem os senhores patriarcais, machos, héteros, donos das suas mulheres, das suas filhas e do destino de tanta gente. Acham que o exercício de legislar é o exercício de controlar corpos, pessoas e sonhos. Esse tempo acabou. E quem vai responder por isso são as ruas das grandes cidades, como aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Espero que tenha sido, desse ano, a primeira de muitas. e que a gente vire o ano de forma incontrolável nas ruas, nessas manifestações. Lembrando, Chico Buarque vai passar. Não tenho a menor dúvida que vai passar. Agora, esse perfil de casa grande do nosso legislativo se contrapõe a uma realidade que tem outros casos que precisam ser lembrados. É impressionante o que aconteceu com a Valentina, daquele programa Masterchef, uma menina de apenas 12 anos de idade que recebeu na internet uma quantidade imensa de comentários absolutamente pedófilos, agressivos. E uma ONG chamada Fink Olga que trabalha com empoderamento feminino fez uma hashtag muito interessante que é Primeiro Assédio. Que vale a pena os senhores confirmarem lá. mais de 100 mil relatos de meninas contando o seu primeiro assédio. Mas pasmem, senhores e senhoras. Pasmem. A média de idade do primeiro assédio é de menos de 10 anos de idade. Menos de 10 anos de idade. Honestamente, esse tem que ser um assunto de todas as casas legislativas, de todas as escolas, de todas as igrejas, de todas as praças, dos meios de comunicação, de todas as famílias. E, aliás, entendendo como a família todas as formas que as pessoas têm de serem felizes. Diga-se de passagem. Mas de todos os espaços de convivência, esse empoderamento, essa fala para essas meninas tem que ser dada. Porque é falando que se quebra o silêncio, que se quebra a opressão. Não podemos esconder. Esse silêncio é tão violento quanto. É importante que a gente quebre essa lógica, que a gente fale sobre isso. É preciso que a gente enfrente o machismo no dia a dia. É impossível conviver com sexismo fingindo que a gente vive em democracia. Numa sociedade machista, ela não é democrática. Ela não consegue ser democrática. Não haverá democracia com machismo e sexismo. E, mais do que isso, nós tivemos dois casos numa UPP, aqui do Santa Marta, de duas policiais que foram assediadas por um sargento e que denunciaram. E que esse sargento não foi afastado. É como se não fosse grave. E que várias outras, relataram que também sofrem o assédio. E vamos fazer uma audiência pública nessa casa, da Comissão de Mulheres, com a Comissão de Direitos Humanos, para tratar dessa situação das policiais. E eu quero falar aqui de um caso. Eu estou citando vários casos para que a gente possa ver o quanto isso é muito mais próximo, muito mais comum, do que a gente imagina. E como, mesmo diante dessa realidade, é possível o Congresso querer aprovar um projeto como esse do senhor Eduardo Cunha. Não é só dele, tem outros seres que assinam isso. mas o projeto 5069. Eu quero falar da Bárbara Oliveira Souza, uma interna do Talavera Bruce, Tia Ju. Né? A Bárbara, ela é uma pessoa com transtorno mental, ela era atendida, e essa é uma revelação nova que eu vou dar aqui, ela era atendida pelo CAPS, do Engenho de Dentro, deputado Valdeck. Ela era atendida por lá. Conversei com o deputado Flávio Serafini sobre isso. Ela era atendida pelo CAPS de Engenho de Dentro. Vinha tendo uma melhora significativa segundo os profissionais do CAPS. E ela foi presa no início desse ano. Ao ser presa, dentro do sistema prisional, isso é um relato dos profissionais de saúde mental, o tratamento dela foi interrompido. Não permitiram, mesmo o CAPS oferecendo a continuar o tratamento dentro do sistema prisional. Foi interrompido, foi proibido. E eu estou aqui denunciando isso, porque eu vou cobrar explicações da Secretaria de Administração Penitenciária. Pior, ela é uma pessoa claramente com transtorno mental. Ela foi visitada pelo mecanismo de prevenção à tortura que esta casa tem antes do seu parto. Ela jamais poderia estar, jamais poderia estar no Talavera Bruce, num presídio feminino comum. Evidente que ela tinha que estar no Roberto Medeiros ou em algum outro hospital, com tratamento digno, como determina a lei. Mas não. interromperam o seu tratamento, evidentemente isso provocou surtos e provocou comprometimento do seu comportamento. E a solução dada pelo sistema penitenciário foi colocada na tranca. E foi na tranca, senhores, que ela teve o seu bebê. Sozinha, no isolamento, na tranca. Isso é uma das coisas mais, eu trabalho dentro do sistema penitenciário há muitos anos, mas isso é uma das coisas mais bárbaras, mais covardes. Ela gritou uma noite inteira gritou uma noite inteira e não abriram a porta. De manhã cedo, ela estava com o seu filho, com o cordão umbilical, ali. O que é isso? Quem é que, em sã consciência, pode dizer que isso é normal, que isso é aceitável? é inaceitável, senhores, não é possível que não fiquemos indignados, minimamente indignados. A indignação é o mínimo que eu espero dessa casa, para não imaginar que vocês perderam completamente a dignidade. Não é a dignidade dela que está em jogo, não. É a nossa. É a nossa dignidade que está em jogo. Deputado Flávio Serafim. O deputado Marcelo Freixo traz esse debate fundamental para a nossa sociedade. Acho que as condições que a Bárbara foi submetida são condições inaceitáveis para qualquer ser humano, colocando em risco a vida dela e da criança que estava nascendo. E traz à tona essa questão das mulheres, hoje tão debatida pelo avanço conservador, especialmente no Congresso Nacional, mas não só. Acho que as feministas, ontem, romperam com silêncio ao redor dessas questões. Agora, sobre o caso da Bárbara, chama a atenção que a equipe do CAPS esteve lá, como V. Exª já disse, e foi recusado que ela pudesse dar atendimento. Disseram que a equipe deveria se submeter à revista íntima para poder ter contato com a Bárbara. Criou o impasse. E a nossa equipe esteve em contato com esses profissionais do CAPS e soubemos que há outros pacientes da saúde mental hoje no nosso sistema prisional sem o atendimento adequado. Muitos deles sem sequer sendo considerados como pessoas que precisam de acompanhamento da saúde mental. Esse é um tema fundamental porque essas pessoas estão sendo punidas sem necessariamente que tivessem consciência do ato que praticaram e sem ter o tratamento adequado, colocando a sua vida em risco e criando um processo de destabilização dentro do sistema penitenciário. É fundamental que a gente se atenda a essa questão. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Para concluir, senhoras e senhores, eu quero dizer que ela foi afastada do seu filho depois do parto. Ela era uma pessoa em situação de rua, evidentemente com transtorno, mas havia um tratamento e havia o relato, há o relato de uma melhora significativa dela. A prisão não pode determinar uma pena que vai além do que a lei determina. o sistema penitenciário tem responsabilidade sobre o que está acontecendo com a Bárbara e nós vamos cobrar. Já provamos uma audiência pública sobre esse caso e vamos atrás dos outros casos para saber se as outras internas estão tendo pré-natal, em que situação, vamos visitar o Telagra Bruso e outras unidades. Essa casa precisa cumprir o seu principal papel na sociedade que é o papel da fiscalização. Para além disso, eu quero aqui elogiar o Exame Nacional do Ensino Médio, a prova do Enem e o tema da redação que foi exatamente, não por coincidência, sobre a violência contra a mulher. E inacreditável que setores da política brasileira reacionários, fascistas, que mereciam ter o seu retrato neste quadro da República Velha, cabiam bem ali, não aqui, não nos dias de hoje. Ali eles têm lugar, ali eles viram uma caricatura muito própria de uma república que já se foi, da República dos Coronéis, da República do Voto do Cabresto, da República da Violência. Não aqui, não nessa democracia que nos custou tão caro a história de tanta gente, amigos sumidos assim. Olha, quero dizer, senhores, que esses casos, alguns aqui que eu relatei, demonstram o quanto é central para qualquer debate democrático, é central para qualquer som em democracia que a gente vença o sexismo, que a gente vença o machismo. O protagonismo dessa luta é e será sempre das mulheres. E nós, ainda, lamentavelmente, com um parlamento masculino, um parlamento homofóbico, um parlamento ainda absolutamente preconceituoso, estamos na contramão do que vem acontecendo nas ruas. Mas, nada deve parecer impossível de mudar. Que os projetos de lei reacionária sejam derrotados no parlamento e nas ruas. E que as vozes de todas as mulheres que se organizam por essa democracia que a gente tanto sonha possam ser cada vez maiores. Obrigado, presidente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.